Boa tarde, irmãos e irmãs. Meu nome é Kelly, eu faço parte da Pastoral do Dízimo e eu vim aqui hoje deixar um recadinho para vocês. Antes de tudo, quero convidá-los a rezarmos juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viemos aqui hoje agradecer por tudo que vocês têm feito pela nossa igreja. Estamos passando momentos de adaptação para todos. Oremos a Deus para ultrapassar tudo isso com perseverança, paciência e caridade. Todos vivemos momentos de reorganização econômica, inclusive a nossa paróquia. A pandemia em que estamos nos tirou da nossa zona de conforto. E por isso estou aqui hoje, neste momento de conscientização, pedindo aos que puderem que mantenham o seu compromisso com o dízimo. Se você se sente inseguro, você pode realizar a sua contribuição através da conta da nossa paróquia. Ou pode nos contatar pelos telefones que aparecerão no final deste vídeo que nós buscaremos em sua residência. Mas se você já se sentir mais à vontade para sair de casa, você pode deixar a sua contribuição na secretaria da paróquia ou na catedral, nos horários em que também disponibilizaremos no final deste vídeo. Deus ama a quem dá com alegria. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora nos abençoe.